Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo. A gente tá meio sumido aí devido a correria aí como sempre, né? Quando tá muito corrido aqui, galera, eu opino por não filmar, porque não dá pra fazer um vídeo completo, né? Um vídeozinho legal. E eu deixo pra filmar, também chego em casa cansado, não dá pra editar. Mas a gente tá voltando aí. Beleza? Tenho que deixar um recadinho pra vocês. Pra quem acompanha aí, conhece a Original Adesivos, que é uma parceira do canal aí. E o forte deles é adesivo resinado, né? Aí olha o que ele mandou pra gente. Não sei se dá pra ver. Adesivinho resinado aí. Dá upgrade, olha que legal. Aí a gente pode colar no carro do cliente ou na moto. Eu não sei se eles fazem isso aqui por encomenda. Mas entre em contato lá, entra no site. Tá passando o site aí. Entre em contato lá, vê se eles fazem por encomenda. E tem uma variedade de adesivo lá, soleira, de carro, tudo. Beleza? E a MJ TUS também, que é outra empresa parceira nossa aí. Tá com uma promoção. Você gastando lá, comprando acima de 40 reais. Eles vão dar uma espatulinha tiazinha. Que é esse aqui, ó. O que eu tenho aqui. Então acima de 40 reais. Leva essa espátula tiazinha. Esse aqui é bom pra tirar cola. O carro, beleza? Tá passando aí também o link do site. E tá tudo na descrição do vídeo. Beleza? Trabalho de hoje. A gente tá aqui com o Corolla. E vamos fazer o teto Black Piano, né? Vou remover a antena. A antena vai continuar branca. Remover esse friso aqui, ó. E vai ser utilizado aí o Oracle 651. Material alemão. Então é isso aí. Segue o vídeo. Já deixa o seu joinha aí. Seu joinha. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Falou! Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui no No quartinho Era o quartinho da bagunça Agora tá Tá ficando a gente Colocou essa mesa aqui, ó Cara, tem muito adesivo Aqui, ó Muito retalho E é difícil organizar Bem difícil organizar Senão vira uma bagunça Beleza? Então o videozinho foi esse Se curtiu Já deixa o joinha Deixa o teu comentário aí E se não for inscrito Se inscreve no canal E não se esqueça de visitar lá A página da Original Adesivos Que mandou o adesivinho resinado pra gente aí Show de bola E a MJ Tools também Que tá com essa promoção aí Você comprando acima de 40 reais Leva de brinde Aquela espatulhinha tiazinha lá Que eu mostrei pra vocês Falou? Então é isso aí Valeu, até o próximo vídeo E aí 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 Tchau.